Alex Falcão na área de novo. Na aula passada, gente, pra vocês que não assistiram, eu fiz três vídeos sobre exportação. Então, se você não assistiu, eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês, tá? Aí é só você clicar em cada um desses três vídeos. Bom, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte. Com base naqueles três vídeos, eu vou usar o conhecimento a meu favor agora. Imagine que você é produtor de pacotes de artes. Vamos supor que você produziu essas artes aqui e quer exportar em PNG com fundo transparente ou em PDF pra que você possa vender os arquivos separadamente. Não separadamente, né, no sentido pejorativo, mas pra que esteja tudo separado o pack. Então, você vai vender o pacote de artes, mas se as pessoas quiserem separar os arquivos, eles vão ter também. Então, vai funcionar assim, ó. Você fez essa arte aqui e aí você seleciona. Lembrando que isso aqui só dá pra fazer nessa versão em diante, tá? Se você estiver vendo o vídeo aí, ó. A versão 24 é a versão de junho de 2023. Nas versões anteriores vai estar meio complicado, tá? Se não me engano, na 2022 até tem, tá? Não tô me recordando agora. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar e vem aqui no menu janela, janelas de encaixe e aí você vai pegar aqui o exportar, cara. Feito isso, quando você faz a arte, os arquivos têm que estar separados nesse caso, tá? Então, tá todo separado, ó. Não está agrupado. Então, você seleciona e clica aqui, ó. Nessa setinha aqui ao lado direito. Ele já vai, ó. Não tá exportando ainda, tá? Você vai exportar agora. Então, ele já deixa tudo separado os elementos pra você, cara. Olha que bacana. E eu quero separar em PNG, porque vai ficar com fundo transparente. Aí eu clico aqui na engrenagem. Quero ver se eu quero em RGB. Tudinho, ó. Eu vou colocar aqui o que eu quero, por exemplo, em 300 dpi. E vai ficar em transparência, ó. Então, aqui eu configuro aqui também. Mesma coisa. Colocar aqui PNG. Vem aqui, ó. Tá com fundo transparente, tá vendo? Só que não é 72. 72 é baixa resolução, tá? E aí, tá marcado transparência. E aí eu vou nesse aqui, coloco PNG também. Clico aqui. Ó, tá com fundo transparente. Olha só que bacana. Só que eu quero em alta resolução. E clico em OK. Já fez a exportação? Não. Agora você clica aqui, ó. Na verdade, eu vou vir aqui numa pastinha. E vou clicar aqui, ó. Que eu tava criando. Uma janela, um aqui de exportação. Vou criar uma nova pasta aqui. Vou colocar aqui pacote de artes. Aí eu vou colocar aqui. Vou abrir. Sempre organizando. Olha só que legal. Chaves. E aí, por exemplo, aqui vai ser elementos. Soltos, né? Clico duas vezes. Então, eu criei uma pasta chamada exportação. Pacote de artes. Chaves. Elementos. Clico em selecionar. E aí eu vou aqui em exportar. Seu computador é rápido, é que no outro titio? Já exportou. Então, eu vou lá aqui, ó. Área de trabalho. Opa, não é envelopamento. É exportação. Pacote de artes. Chaves. Elementos. Tudo separadinho aqui, cara. Olha só que bacana. Poxa, eu queria fazer mais. Pode. Você pode até deixar aqui, tá? Esses aqui estão separados. Então, basta você selecioná-los. Basta você selecionar. Se você quiser, você pode selecionar tudo, tá? Todos esses aqui, por exemplo, ó. Se eu quiser, eu seleciono tudo aqui, ó. Aí eu vou apagar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Pra deletar tudo. Selecionei, tá tudo separado. E vem aqui, ó. Ele vai exportar todos os elementos. Cara, olha só que bacana isso aqui, ó. E agora eu quero, por exemplo, em PDF. Se eu quisesse em PNG, aí eu marcaria todos PNG. Vou deixar aqui por padrão PDF. Vou clicar aqui na abinha. E vou clicar aqui em Chaves. Aqui em Elementos, posso colocar aqui... Vou criar uma nova pasta aqui. Sempre organizando. Vou colocar aqui PDF, cara. Olha só. Clica duas vezes. Exportar. Selecionar ali. Exportar. Olha aí. Tá exportando. Tá rodando aqui, ó. Terminou. Vou lá, ó. Volto aqui pro Chaves. PDF. Todos os elementos soltos em PDF. Poderia ser em JPG. Poderia ser em PNG. Cara, você que faz pacote de artes aí e gosta de vender. Essa aqui é a ferramenta útil pra você ter produtividade no seu trabalho. Assim que você terminar todos os seus pacotes, você pode selecionar e fazer a exportação. Gostou desse vídeo? Haha, meu filho. Deixa um curtir aí. Clica no botão curtir. Se inscreve nesse canal. E agora, exatamente, vai aparecer três telinhas aí pra você. Três retângulos com as aulas anteriores sobre exportação. Beleza? Tchau. Tchau.